Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, primeiramente muito obrigada por estarem aqui, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você está chegando aqui agora, você está no canal Caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Gente, hoje eu vim compartilhar aqui com vocês uma coisa que eu pensei seriamente. Vou compartilhar, não vou, mas eu resolvi. Gente, eu vou fazer aqui uma omelete com flor de abóbora. Você sabia que flor de abóbora é comestível? Aliás, não só comestível, é maravilhosa, gente. Eu adoro, eu gosto muito dela frita, só que era pouquinho, então não ia dar. Gosto no risoto, na salada, ela é muito versátil e muitas vezes as pessoas não sabem, né? Como fazer, que são comestíveis. Aliás, ela é muito rica em vitaminas, em fósforo. Ela é maravilhosa. Ela é uma da, é uma amarelinha do meu coração aqui. O que que acontece, gente? É pouquinho, tá? Eu gostaria muito de fazer frita, mas era pouquinho. Pra falar bem a verdade pra você, eu tenho até dó de retirar as flores, né? Porque de cada flor, normalmente nasce uma abobrinha, né? Mas as minhas aqui de casa nasceram assim espontaneamente. Alguma sementinha que nós jogamos num pedacinho tão pequenininho de terra e elas estão começando a cair. Então, vou aproveitar elas. Já tem uma abóbora formada, nem vou mostrar pra vocês agora, ó. Já tá de noite lá, nem vou mostrar pra vocês, mas quando eu colher eu mostro ela, tá bom? Então, ó, eu colhi de manhã, gente. Meu avô dizia que essas coisas têm que ser colhidas de manhã, né? Elas estavam lindas e formosas, né? Mas aí mesmo que eu cuidei, deixei na água, murchou. Não teve jeito, não. Mesmo assim, eu deixei aqui uma inteira. Só de você pegar, né? Só de eu pegar aqui agora, ela já começou a rasgar, ó. Eu deixei ela inteira. É importante higienizar bem, porque normalmente aqui nesse meinho dela costuma ter bichinho, costuma ter principalmente abelha. Tem que ter bastante cuidado. Aí então depois que eu higienizei, eu tirei esse miolinho ali de dentro e esse cabinho. E piquei ela fininha, ó, né? Na medida do que deu ali. Aqui eu tenho meia cebola branca, também fatiei fininha, mas isso aqui vai ser muito, muito opcional. Alguns tomatinhos cerejas, gostaria de ter mais, mas é o que tá tendo pra hoje. Um punhadinho de cheiro verde. Aqui eu tenho seis? Seis ovos, perdi as contas. Eu tenho seis ovos aqui. Aqui meia xícara de creme de leite e eu já coloquei ali o sal e pimenta do reino, tá? Eu acho que o creme de leite dá uma maciez pra omelete tão gostoso e pimenta do reino é tudo de bom na omelete, né? Gente, vou só misturar tudo isso aqui e já volto com você. Hoje é rapidinho, sem segredo nenhum. Mesmo que minha coitadinha tá meio rasgadinha ali, ó, eu deixei ela de fora aqui pra ver se eu consigo fazer uma foto bem bonita depois. Gente, só vou agregar isso aqui pra gente fritar nosso omelete, sem segredo. Pessoal, fritar, né? Cada um vai fritar aí do jeito que você tá acostumado a fritar a sua omelete. A minha, eu gosto de fritar tampada. Eu já coloquei um pouquinho de óleo de soja ali no fundo da panela pra aquecer e eu vou pôr todo de uma vez aqui. ó, só vou raspar aqui e colocar a tampa aqui na minha panela. Fogo baixo, viu gente? Vou abaixar bem o fogo agora. Raspei tudinho, porque a gente não quer perder nada, né? Abaixei bem o fogo e agora eu vou tampar aqui. Daqui a pouquinho eu vou ver se eu consigo virar. Se eu não conseguir, vocês vão me perdoar. Vai ficar um ovo mexido, né? Mas acho que vou dar conta, sim. Ó, de vez em quando eu venho e dou uma mexidinha aqui, ó. Só pra ver se ele tá, né? Ó, o fogo tá bem baixinho. E ele tampado, gente, talvez a gente nem precisa virar, nem precisa se arriscar. Mas dá pra virar também, se você preferir, viu? Ó, tá soltinho, tá vendo? Mas eu vou deixar ele mais um pouquinho tampado. Eu resolvi realmente não virar ele. Eu só fui soltando assim, ó. E agora tá pronta o nosso omelete. Vou tirar ele num prato pra você ver. Ó, ele tá cremosinho, tá fofinho. E com a nossa flor de abóbora no meio. Pessoal, tá aqui a nossa omelete. Foi realmente uma dica pra você que, de repente, não sabia, né? Que flor de abóbora é uma delícia. Te agradeço imensamente por estar aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.